E aí, guerreiros saiyajins! Tudo bom com vocês? Eu espero que sim! E cara, o desafio desse vídeo aqui, como todos os outros, é um desafio muito simples. Vocês vão ter que deixar o like aí embaixo, se inscreverem no canal e ativarem o sininho antes que o Piccolo se transforme em um gigante! Conseguiram completar o desafio a tempo? Se sim, comenta aí embaixo, hashtag PiccoloGigante! E só lembrando que a meta de likes dessa série nova aqui são de mil gosteis! Então, chamando o vídeo pra um amiguinho e pede pra ele deixar o like aí embaixo, demorou? Agora sim, aproveita o vídeo! Aê! Uou! Uai! The Off! Verme! O que você tá fazendo no meu mapa, cara? Meu mapa? Ah, que história é essa de seu mapa? Eu acabei de abrir isso aqui pra mim jogar um Dragon Block! Tá, e o que você acha que eu fiz, gênio? Ah, peraí, você tá de Vegeta! É, então, o príncipe dos Saiyajins! Ah, e eu tô de Goku! É, então, de verme, né, cara? Ah, de verme, de verme, tá todo arrogante só porque é o Vegeta! É lógico! Hum, mas que estranho, eu abri esse mapa e você tá aqui... Ah, e tem baú aqui, olha! Com a minha roupa de Goku! E a minha roupa de príncipe, né, cara? Ah, pra mim você tá peladinho! Olha aqui minha roupa de príncipe! Ah, colocou agora, mas... Ô, Deof! Oi! Eu acho que eu já saquei tudo, já entendi tudo! O quê, o quê, o quê? Eu e você temos séries de rivais aqui nos canais, não é? Uhum! Temos Vingadores Rivals, Pokémon Rivals... E eu acho que isso daqui vai ser o Dragon Ball Rivals! Mais uma série pra me te ganhar, é, cara? Ai, me ganhar... Você vindo com esses papos aí, mas sabe que eu que ganho! Ah, duvido muito, mas beleza! Então, sejam bem-vindos ao Dragon Ball Super Rivals! A série que vai acontecer no meu canal e no canal do Deof! Que, como sempre, será uma disputa entre dois rivais! Eu de Goku e ele de Vegeta! E vale lembrar que, como eu sou o Goku, eu vou poder usar as coisas que o Goku tem! Por exemplo, Instinto Superior, Kamehameha, Blue, Kaioken, essas coisas! E como ele tá de Vegeta, ele pode usar as coisas do Vegeta! Como, por exemplo, Marca Majin, Super Saiyajin Blue Shinka e tudo mais, não é, ô, Vegetazão? É, então, mano, Super Saiyajin Shinka, cara! É, e eu com Instinto Superior! É, então, você pode tomar só um tapinha e morrer, né, ô, que bom! Ah, tapinha e morrer, eu vou desviar de tudo, fica esperto, hein! Tá bom, então, tá bom! Mas é isso aí, como essa série aqui é nova, eu desejo um ótimo azar pra você e eu já tô indo pro meu canto, beleza? Beleza! É isso aí, eu fui! Ótimo, então, quer dizer que eu tô representando o Saiyajin mais poderoso do universo, Son Goku! Olha, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser subir aqui no Korin pra mim pegar Senzu e também pegar Nuvem Voadora! Porque isso são duas coisas que vai me ajudar pra caramba! Eu tenho que subir essa escadinha aqui e o Korin vai tá logo me esperando! Pô, o Shaders tá meio bugadinho, hein! É, tá meio estranho os bichos lá embaixo ficam tudo brilhando! Mas enfim, ó, sobe aqui... Ai, que demora! Ih, cheguei! Não, não cheguei nada, né? Por onde que é agora? Ah, tá, é aqui, ó! Subi! Boa! Tem um zumbi aqui, toma! Agora vamos vir pra cá e... Aqui, ó, finalmente, Korin! Mas deixa eu acabar com esses Creepers! Tem mais aqui! Toma! 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 Isso, ó! Senzu Bean e Fly Nimbus! Tô prontinho pra sair daqui agora! Vou pular aqui embaixo, ó! Pulei! Isso! E agora é só colocar aqui a minha nuvem voadora e procurar a casa do Goku! Porque lá na casa do Goku... Ah, no caso, a minha casa, né? Porque eu sou o Goku! Eu vou conseguir pegar bastante trigo! E com esse trigo, eu posso fazer pão! Só que eu não lembro em... Nossa, tá chovendo! Não lembro em qual direção que é! Vamos tirar a chuva aqui, porque é um comando que vale usar! Aqui, ó! Achei a casa do Goku! Nossa! Tem muito trigo! Até travou o Minecraft! Tem muito, mas muito trigo mesmo! Olha isso! E... Parece que o The Office já catou trigo pra caramba, hein? Parece que o espertinho já pegou um monte de trigo! Ih, eu perdi a minha... Perdi a minha nave! Mas não tem problema, não! Depois eu... A minha nave, não! A minha nuvem! Depois eu pego outra! Vamos pegar esse trigo aqui? Aqui também! Vai, vai, vai! Rapidinho! Pega, 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 pega! Pou, 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 pou! Ih! Quase um pack de trigo! Quase um pack de trigo! Deixa eu ver quantos! Hum... 56! Só mais um pouquinho! 60! 62! Ih! 64! Tô com um pack! Agora, eu vou fazer uma Craft Table! Vou fazer bastante pão! E aí sim, eu vou começar a minha saga, molecote! Porque o Goku não vai ficar pra trás do Vegeta! Isso é óbvio, né? Ó! Peguei aqui a madeira! Faz isso aqui! E faz isso! Agora, tá na hora de fazer bastante, mas bastante pão mesmo, ó! Vamos fazer isso! 3, 4... Acho que... Uns 16 pães tá bom, né? É, uns 16 mais ou menos! Que aí é... Tipo... Um terço! Acho que um terço não seria a palavra, mas... É, eu fiz 20, ó! Tá bom! Vamos lá! Que agora eu vou ir atrás dos dinossauros, pegar carne! Ou será que eu começo a minha saga? Hum... Os dinossauros são ali na frente! Ah... Acho que eu vou fazer a minha missão primeiro! Vai! Vamos lá, ó! Primeira é dinossauro Rex! Facinho de derrotar ele! Vamos dar um to protect! Porque eu preciso ser do bem! E a segunda missão é derrotar 50 saibamens! 50 saibamens não é tão fácil não, olha! Eles são um pouquinho difíceis, mas eu acho que eu consigo! É a minha estamina que tá acabando! Isso que é um problema! Ó, come aqui o pãozinho! E... Toma! O Goku aqui tem pra todo mundo! Você, saibamens, pode vir! Porque tem bastante som Goku pra todo mundo! Calma aí! Que tem bastante! Vamos comer um pouquinho! É por isso que eu tinha que ter ido nos dinossauros! A carne de dinossauro, ela recupera a estamina bem mais rápido! Bem mais rápido mesmo! Ó, come! Isso! E mata essas porcarias aqui! Essas ervilhas verdes! Você toma na sua cara, mano! Toma essa porrada aqui na sua fuça! Vou ter que comer mais um pouco! Hum... Deixa eu ver uma coisa enquanto isso! Cadê? Aqui, ó! Concentration! Hum... Eu ia tentar fazer, mas o TP que tá dando é muito pouco! É muito pouco TP de Concentration! Olha, 250! 245, né? É pouquinho! Hum... Enfim! Vamos continuar! Toma! Tá quase acabando o saibamens! E eu espero estar na frente do The Off! Eu não posso ficar pra trás! Toma! Ih! Calma! Vamos comer! Pou! Matei! Completei a missão! To protect! E a próxima missão eu tenho que ir pro bioma de Dirtstone! É o bioma dos dinossauros! Tá! Eles estão... Em qual direção que eles estão? Ali! Achei! O The Off deve estar fazendo a missão dele lá! Se eu fosse o Vedita, eu iria em busca da marca Madin! Porque ela deixa forte pra caramba! Eu acho que ela aumenta 40% da força! E olha o espertinho aqui, ó! Toma, dinossauros! Toma! Isso! Eu quero a carne de vocês! Peguei aqui... Tô com... Quatro carminhas! E quero um pouco mais! Cinco... Vê se eu pego umas 10 carnes, mais ou menos! Toma, toma! Isso! Derrota aqui também! Vou comer esse pão aqui! E pronto! Sete carnes! Oito carnes! Cadê o resto dos dinossauros? Ih! Acabou os dinossauros! Qual é, véi? Cadê os dinossaurosinho? Eu preciso acabar com eles! Arrancar a carne deles fora! Parece que não vai ter não, hein! Hum... Tá legal! Deixa eu fazer uma picareta então! E pegar pedra! Pra ameaçar essas carnes! Coloca isso aqui! Põe isso! Ok! Vou ter que pegar mais madeira ainda! Quebra aqui! Faz isso aqui! E faz isso aqui! E ainda vou ter que pegar mais uma! Pronto! Tá! Agora tá tudo certo! Vamos colocar aqui! E fazer uma... Não! Calma que eu tirei ele sem querer! Vamos fazer uma picareta! Uma picareta! Pra gente! Fiz uma picaretinha! E só preciso pegar pedra! Eu tô com medo de não ter pedra nesse mapa aqui! Quer ver? Tá vendo? Terra! Terra! É! Não tem pedra! Hum... Ah! O Deof tá na missão do Saibamês! Significa que eu tô na frente dele! Ah! Eu vou estragar a missão dele! Estraguei aí a missão! Tá! Agora tem um porém, né? Como que eu vou conseguir a pedra? Se aqui no mapa só tem terra! Ah! Dinossauro me batendo! Sai pra lá, meu! Sai fora! Pronto! Hum... Tá aí um caso que eu não sei o que eu faço! Não tem pedra pra gente assar as carnes! Ai, ai, ai! Que bosta, viu? Eu vou ter que fazer a missão sem assar elas mesmo! Vamos lá, né? Enfrentar o Gohan e o Piccolo! Nossa, mas eu já joguei muito Dragon Block! Eu conheço muito de Dragon Block! E pelo que eu me lembro, o Piccolo dessa missão aqui, ele é muito forte! O Piccolo é muito, muito forte! Quer ver, ó? Ah... Deatstone ainda não foi! Deixa eu ver se agora foi... Sim, agora tá certinho! E... Cadê? Deatstone! Toma! Ah, não! Eu tô lembrando o Piccolo errado, porque esse aqui foi bem tranquilo de se fazer! É, mas... Por que que não tá completando? Eu tô no bioma certo, não tô? Deatstone! Ué! Derrotei, derrotei! Ah, sim! Agora foi! Ah, chegou o primeiro Saiyajin! O meu irmão Hadith! Mas também não tá difícil, não! Só fica difícil quando ele joga esses ataques aqui! Porque aí ele tira muita vida! Mas também foi tranquilinho! É, foi bem de boa! To protect! Agora o nosso querido amigo Nappa! É, Nappa! Como é que vai essa sua careca brilhante? Como vai sua careca brilhante? Come aqui um pouco! E... Toma! Toma essa porrada aqui! Pronto! To protect! Próxima missão, Vegeta! Eu já tenho quatro mil e pouco de TP! Eu vou gastar no meu STR pra mim dar mais dano! Isso aí! Tá, vou jogar isso aqui pra lá! Isso aqui eu vou colocar aqui! E vamos lá enfrentar o Vegeta! A partir do Vegeta começa a ser as missões complicadas, né? Porque o Vegeta é um Saiyajin muito, mas muito forte! Muito forte mesmo! Comi! E... Caraca! Moleque do céu! Derrotei! Foi um custo, mas eu derrotei! E agora é a missão do Vegeta o Zaru! É, Vegeta o Zaru! Você eu tô sentindo que vai ser complicado! Deixa eu subir aqui de precaução! Toma! 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 Isso! Vai, vai, vai! Ó, ele é forte! Tão vendo isso? Ele é bem fortinho! Oh! É mesmo, né? O The Off é o Vegeta e eu tô enfrentando o Vegeta o Zaru! Então, automaticamente, eu tô derrotando o The Off! É uma lógica meio sem sentido, porém com sentido! Mas... Toma, 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 toma esse combo aí! Combo do Son Goku! O Saiyajin mais poderoso da Terra! E... Derrotado, mo! Foi derrotado! Tu protect! E agora eu tenho que ir pra Namek e conseguir 5 mil de TP! Já tô dando quase 200 de dano! Porém, pra mim e pra Namek, eu vou ter que ir atrás de uma nave! E essa nave tá lá no Tranks! Ai, vai dar um trabalhinho! Então, eu acho que eu vou finalizando o vídeo por aqui! Eu espero que vocês tenham gostado! Caso tenham gostado, não se esqueça de deixar o seu like! Se inscreva no canal e ativar o sininho! Pra não perder nenhum vídeo! Se você tá torcendo pra mim, comenta aí embaixo o hashtag TeamGoku! E se você tá torcendo pro The Off, comenta aí embaixo o hashtag TeamVegita! E uma coisa muito importante é me seguir nas redes sociais que tão aí na descrição! Que é o meu Twitter e o meu Instagram! Porque eu converso com meus inscritos lá! Eu converso com todos vocês lá! Mas é isso aí! Eu vou ficando por aqui! Valeu! Falou! E... Fui! Fui! Fui!